Deixa eu dar uma olhada aqui no... Ah, bem, a gente ia... Ah, a gente ia fazer o... Peckapunt, vamos lá, Marinette, vamos lá fazer o Peckapunt. Peckapunt, mas eu tô sem grana, só vou conseguir fazer depois. Não, a gente tem que ativar só, assim, só... Eu também não vou fazer agora, não. É caro, né? Era 5 mil, eu acho. É 5 pau, é 5 pau. É. Hum, eu achei que o marginal só duraria 10 minutos. Rapaz, você não conhece o jogador mito dos zombies aqui, velho. Senhor Sossete. Quem é esse? Conheço não. Como falar? Eu só não sei chegar lá, marginal, mas a gente... A gente vai indo. Mano, esse jump esquerdo é do demônio aqui, velho. Como é que eu chego lá, galera, nos esgotos? É pra cá? Não. Ah, eu sei onde chegar. É aqui, ó, é aqui. Era aqui mesmo. É aqui, é aqui, é aqui, ó. Tem que ativar um botãozinho, tô... Cadê? Aqui, cuzão. Ai, sério? Que você precisa nascer à minha frente? Liguei esse botão aí. Ah, tem um cara correndo atrás de tubo. Tem, tem. Quer que eu mato ele? Ativei, ativei. Ah, deixa esse... Cretino aí. Bom, agora a gente tem que pegar uns tubos, marginal. Chega aí, você vai andar de tubo. Então, eu adoro andar de tubo aqui, velho. É tão legal. Tá pra girar os mapas todos. Que perk é esse? Ó, você corre por mais tempo. É, esse é muito bom. Era esse que eu tava procurando. Quanto custa? Ah, eu não tenho... Deus pau. É, depois você volta aí. É, eu tenho que lembra... Mas a gente tem que lembrar onde era. Eu nunca lembro. Eu lembro. Ah, tá. Já saquei, já saquei. Aquele é um dos melhores perks, velho. É... Aqui, chega aqui. Entra aí, ó. Entra nesse tubo aí. Entra aí, porra. Tá me trollando. Tá me trollando, mano. E liga um botão. Assim que você descer, você vai sair de frente pra um botão. Fecha pra um botão. Fecha pro botão. Ativou o botão vermelho? Ativei o botão vermelho. Nice. Agora a gente tem que achar outro tubo desse aí, que eu não sei mais onde tem. Eu só sabia desse. É do lado oposto. Tem que achar outro tubo desse aí. Onde é que tem, gente? Fala pra mim no chat aí. Vou perguntar aí. Como é que eu saio dessa desgraça? Que desgraça, marginal. Por onde eu saio? Aqui, achei um tubo. Achei um tubo. Achei, 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 achei. Falta um só. Ah, esse eu acho que é um só que falta. Deixa eu ver. Porque esse eu sei onde tá. Não sei se eu tenho ponto pra abrir o caminho. Como é que você tá aí? Como é que eu vou pra ir? Calma que eu vou pra ir. Relaxa. Ah, tá. É que é o seguinte, eu preciso matar os zumbis lá fora, porque de lá eu sei pegar a velocidade lá. Tá ligado? Ah, é aqui, né? Deixa eu ver. Ué, onde é? Ah, os zumbis estão atrás de tu aí. É. É, tô ligado. É ali que eu preciso ir. Ah, não é por aqui. Idiota. Toma no cu, véi. Esses sustos aqui, Fusset. Que susto. Há medo, mano. Onde tem susto? O jumpscare que eles caem. Eles caem. Ah, pode crer. Eles aparecem do nada. É, mano. Toda hora me assusto. Onde você tá indo, Jesusinho? É, pô, eu tô indo atrás do último tubo. Você quer ir? Não é pra cá, é? Você quer ir? Vai lá. Não, não, eu tô sem grana. Vai lá você. Pô, eu tenho menos grana que você, pau no cu, mas tá valendo. Mas você é muito demais. Pronto, o pack-up punch tá ativo ou não? Ué? Cusão. Ah, aí vem um roundzinho de mosca. Veio? É, veio umas moscas. Aqui não nasceu nenhuma. Não, é aqui embaixo. Nasceu umas abelhinhas. Cusas otárias. Pau no cu. Aí, agora ativou o pack-up punch. Beleza. Assim que tiver ponto, a gente já podemos fazer. Lembrar que tem um quadro aqui. Eu preciso lembrar que tem um quadro aqui. 1.250, é caro, hein? Podemos virar round? Eu tô indo pra um lugar seguro pra isso. Só vocês saírem daqui. Você viu a caixa random onde tá, mas não? Não vi, mano. Você acha que eu vejo alguma coisa na minha vida? Eu acho que você vê muitas coisas. Você acha que eu sou um visionário? Não, acho que você é um vistador. Tô certo. Vem aqui pra cima junto comigo. Eu tô com medo. Tá tremendo tudo. Cheguei, marginal. Obrigado, mano. Ó, eu preciso de 800 pontos pra ir lá comprar a velocidade, que eu esqueci o nome do perks. Vamos virar um roundzinho, então? Vamos virar um roundzinho, então. Vamos. Ah, você... Ah, você precisa de 2.000, né? É? Marginal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar o Quick Revive, porque se você cair, eu te revivo rapidão. Boa, boa. Eu também preciso disso, né? Quanto custa? Onda 14, né? A gente tem que sobreviver nas 2. Voz tenebrosa. É, voz de... Que deu o cu e não gostou, né? Né? Por isso que minha voz não é assim, eu gostei. Exatamente. O cara... Ó, mas nuclear? Quem pegou? Eu. Vou comprar o perk. Era... Desce aí no buraco ou você já sai direto no perk. Eu já tenho. Não, eu vou comprar o Quick Revive. E eu já tenho. Aí eu vou juntar mais dinheirinho. Ô, caralho. Beleza, então. Os caras me deram 3 porradas, o Sete. F***ing bastards. F***ing bastards. Ui! Meu Deus, quem é susto. Não, chefão, não. Caralho, meu irmão. Só Sete, mais um aplaudeu, Caio. Fudeu. Calma aí que eu tô indo pra aí. Calma. Preciso de armadura, mano. Só que minha armadura tá custando uns 5 mil, mano. Cai pra caralho também, né, Marginal? Eu não caí quase nada. Eu preciso de ponto, né? Pode que eu tenha um Quick Revive. Como é que eu faço um Quick Revive em você? Se eu cair, é só me reviver. O tempo é a metade. A duração é a metade. Metade, tá. É porque então não é um Quick Revive. É, é mais rápido do que o normal. É a metade do tempo a duração. Tá custando quanto? 4 mil. Nice. Morreu. Ó, um roundzinho. Só mais um roundzinho. Mas dá pra gente derrubar mais umas coisas. Ah, mano, você acredita? Acredito que falta 10, velho, pra eu comprar o negócio. 10 pontos, velho. Pode crer. Ah, é round de abelha. De boa, de boa, de boa. Deixa eu ganhar 10 pontos, Sete. Mas você vai ganhar, relaxa. Já ganhei. Eu vou escapar caralho. Se quiser usar a tua especialidade aí, vai ficar com duração maior. Não, não vou, não. Tem que guardar alguma coisa, né? Tá na hora do desespero. Não vira esse round, não, Sete. Pera aí. Tem que deixar a abelha viva. Tem uma só, tá correndo atrás de tudo. O que tem que fazer? Tem que ir lá na mão de Deus. Vamos na mão de Deus? Você já foi na mão de Deus, Marginal? Peguei. Já foi na mão de Deus? Já foi na mão de Deus. Vamos lá na mão de Deus. Você sabia que aqui no Rio tem uma cidade serrana que tem uma montanha que chama Dedo de Deus? Serião? Serião. Parece mesmo um dedo, assim. Uma mão com três dedos fechados e um dedo em pé apontando para o céu. Mas ele entrega a mão dele para vocês? Não. É uma montanha. A mão direita de Deus. Olha aqui. Essa é a direita? Essa é a esquerda? Essa é a direita. Pera aí, pera aí, Sete. Pera aí, pera aí, pera aí. Fica com o zumbi aí, rapidão. Ai. Tá coçando o cu, Marginal? Não, meu cu tá doendo, mano. Tava levantando aqui da cadeira. Tô pronto, Sete. Examina a mão de Deus aí. A mão direita de Deus. Deixa eu examinar a mão de Deus direita aqui. Bonito. Examinou? Eu preciso comprar munição. Ah, eu preciso comprar munição. Você não fez nada, viado. Eu preciso comprar munição. Examinando é ficar olhando, não, o pau no cu. Tinha que apertar o botão. Eu não consigo comprar munição, velho. Puta merda. Deixa eu matar esses zumbis se a gente for virar o round, hein? Ah, mas a gente não vai virar agora, não. Porque a gente tem que atirar no Zé Pelin. É o Zé Pelin agora, gente? Ou não é? Eu não sei qual é a parte agora. Ah, não. Tem que alimentar na torre. Ih, Marginal. Agora vai ser foda, hein? Não vai, mano. Isso aí sim. Isso aí é pesado essa parte, gente. Eu tô sem armadura, mano. Você se garante aqui na rua, não se garante? Garanto? Então, você fica... Qualquer coisa, você liga essa trepe aqui, ó. Olha aqui. Essa trepe aqui passa aqui por dentro do fogo aqui com os caras. É nesses bueiros aqui que saem os fogos. É? Já é. Vamos comprar munição. Pode virar o round aí se quiser. Eu vou pra lá que tem que alimentar o bang lá. Vai. Ah, eu tenho a... De onde veio? Ah, munição infinita, tá. Mas não, por favor, não caia. Não vou cair, mano. Eu vou tentar não cair. Coquinha na minha calça. Onde eu tô é difícil, tá? Eu preciso que você jogue bem. Vou jogar bem, mano. Relaxa. Isso, Marginal. Relaxado. Eu tô sentindo que eu vou jogar muito bem agora, mano. É isso aqui, não é? Não é isso aqui, gente? Beleza. Não é isso aqui, gente? Não é agora aqui? Zig-zag, Marginal. Lembra do zig-zag. Não é agora aqui, gente? Eu tô viajando. Vamos, C7. Vamos, C7. Não é aqui agora. Fazer o que você tem que fazer, mano. Eu vou ter que ler o chat, velho. Eu vou ter que ler o chat pros moleque me ensinar o que fazer. Eu achei que era chegar ali, ativar o bagulho. E era isso. Foda-se. Foda-se. Vai, caralho. Concentração. Sai de perto desse zumbi que é fodão, mano. Eu tô ligado. Não tô nervoso. Eu tô ligado. Tinha um boss contigo aí, né, cuzão? Aham. Quatro mil, quatro mil. Armadura. Aê, caralho. Agora eu tô fudido aqui, velho. Tinham dois boss. Ainda tem municia. Não era um só, não. Era um dois, Marginal. Era um dois. É que eu tinha matado um ou outro, não sei. Não, eu matei um agora. Tô matando o segundo. Tem um boss aqui. Deixa eu fazer o que você falou pra mim. Já lembrei, já. Lembrei não, briga. Lembrei, foda. Todo mundo do chat escreveu o que eu tenho que fazer. Eu olho e falo, ah, lembrei. Lembrei. É muita cozice, né? É o painel das cores. Valeu aí, galera do chat. É nóis. Ai, ai. Não mata... Você não falou nada. É, eu achei... Por algum motivo, achei que eu tava recabando. Quando eu vi que tava o último, eu não... Eu vi você atirando. Vamos segurar. Vamos segurar nesse round aí pra gente fazer o bug lá. Vamos. Ah, passou do seu jantar. Mais uma turma pro caralho, hein. Já. Já uma turma do caralho. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Calma. Não, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Volta pro jogo. Ai. Eu sei que agora é o rank do 16, do 20, que tinha poucas. Tinha poucas pessoas. Marginal, é porque eles não conhecem o Só 7, né, Marginal? Eles não tão ligados que o Só 7 é uma lenda zombeteira, né? Eles não conhecem. Só 7 já carregou muito o Hayashi na vida. Vocês acham que o Hayashi joga bem os zombies? Assiste o começo do DPP lá, vamos ver. — Eu acho que tô. — É bom. Sou 7. Oi, oi, fez merda, né? Eu caí em algum lugar, só que eu não sei onde eu tô, velho. Você tá em pé ou tá morto? — Não, não. Tô em pé, tô em pé. Só que eu não sei. Eu tenho que achar a mina de sal. Achei. Já sei onde eu tô. Mas por que você saiu daqui, mano? A gente tava tão bem na rua. Que eu caí no buraco! Ah, tá. Eu caí no buraco. Qual o que fé? Acabou minha emo geral, até na testa de lagante. Quando eu tago com esse negócio azul na barriga dos caras, eu tenho que atirar? Ou eles morrem? Tem um insta-kill ali, tem um insta-kill ali Não, mas tá de boa esse round, não precisa pegar não Claro que precisa pegar Tá de boa, mas pode ficar melhor Tem insta-kill, não era nuke não Ah, é insta-kill Nossa, tem dois boss, vou tomar no cu Aí, tá vendo? Tem insta-kill Mas o boss não morre pra insta-kill, né Paulo Ah, tá Peguei double points Ó, deixa Deixa um vivo, deixa um vivo Não foi o último não Segura ele aqui pra eu matar o boss Tá, eu seguro Vem comigo, bot Calma, o zumbi tá com você ainda São dois boss Não Vai acabar matando o zumbi Ah, ele vai correr em mim Um foi, um foi, um foi Caralho, ele quase te pegou, cuzão Ele pegou? É, ele pegou, ele pegou Caralho Ele foi te dando zigue-zague atrás de tu, mano Aí, morreu, morreu Não, não morreu Não morreu Um morreu, um morreu Um morreu Só falta esse aí Morreu, morreu, morreu Boa, deixa esse aí vivo Vamos fazer o espanhol das cores Mas não, você tem que vir comigo que eu sou naltônico Eu preciso Tá, eu preciso da munição, munição, munição Pera É aqui né, cuzão, é aqui Esperar o marginal subir Porque o daltonismo aqui é crespo Peguei munição Vamos lá, marginal vai aparecer Ó, que cor é essa aqui? É amarelo Não, aqui, aqui tem quatro botões Azul, azul Azul, azul, verde, verde Tá É Chega aí que a gente tem que ativar os bagulho Cadê os painel? Cadê os painel? Eu sei que tem um por aqui Eu passei dele Ah, meu Deus Eu passei do painel, mano Cadê o painel? Que painel, Jesus? Tem que achar o painel É aonde, mano? Ah, é aqui Deixa eu te ajudar Não, não é esse Mano, perdi o painel Olha o que você tá vendo Que painel, Jesus? Tem que achar um painel na parede pra gente colocar a cor, cara Eu não sei onde é Se eu ver qual é, eu posso procurar em outro lugar É então, tem que achar o primeiro pra gente te mostrar Eu não sei que... É porque eu tinha... Da primeira vez eu achei... Ok, esse aqui é o segundo, tá vendo? A gente tem que achar o 1 Ah... Eu sei... Eu sei onde um tá Eu sei onde um tá Eu lembro Eu tive que ativar pro jato Porque o jato não sabia fazer nada Eu só não sei aonde eu me localizo nesse momento Calma Eu tô aqui Que eu posso vir pra cá Aí eu posso... Ai, meu Deus Eu posso vir pra cá? Não, não posso É uma sala de comando mesmo? Tão falando que é na sala de comando Será que é esse o painel? É a sala principal lá É esse aqui, velho Nossa... É do lado da máquina Que a gente ativou as cores Marginal! É do lado! Puta que pariu, Marginal! Tava aqui, velho! Tava aqui, mano Ativa aí, vai Bota azul aí Azul Aí, vamo pro dois Chega aí Vai, vamo, vamo Puta que pariu Tu é burro pra caralho Caralho, gente Se eu soubesse que era isso Eu sabia Porque eu vi isso aí Mas eu não sabia que era isso aí Caralho, essa foi foda Aí Aqui é azul também, né? É, roxa aí também É esse? Boa Vambora É pra cá, não É pra lá 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 É pra lá, Marginal É pra lá Eu queria fazer P.E.K.A. Punch Eu posso fazer P.E.K.A. Punch? Com 4 mil? Não, não pode Aqui é verde, né? Tá bom É verde Tá verde? Tá verde? Então partiu É pra lá É lá embaixo agora